Tudo errado. Ah, é bom que eu misturo com a neve. Nossa, pô, uma bosta. Pô, eu tava vendo aqui, não sei se vocês viram, mas quando eu entrei na pára eu tava vendo o episódio lá do podcast. Tá mó legal, véi. Pô, tá dando. Mas é, eu vi que tu tava... Era o Becker falando alguma coisa. É, eu tava vendo aqui, vocês mandaram o corte do Amorim, né? Aí eu fontei a live mesmo agora. E o Lucão também. Ah, ok. Mas é que esse corte a gente tava fazendo junto agora uma hora atrás. Foi por isso que foi. É, aí eu tava vendo aqui o episódiozinho de 13 minutos. Aí dá o Becker. Eu tô ansioso pra live do Natal, véi. Porque daí vai ter... Eu acho que vai ser engraçado e boa mesmo. A do Natal vai ser legal. É, mas vai ter um segundo agora, Leandro. Às nove da noite que a gente vai falar dos jogos que lançaram... Não é, cara. Live de Natal não necessariamente tem que ser no Natal sim. A gente vai alugar aqui nas vésperas do Natal, vai esquecer as famílias e vai cagar o bagulho no Natal inteiro. Não tô entendendo. Ah, ele é puto. Ele vai morrer pro cara aqui. Tem pro cara aqui, ó, Becker. Contra ele, ó. Quase morrer pro vagabundo. Obviamente que não, cara. A gente vai... Fica-se, Fica-se. Fica-se, Fica-se. Fica-se, Fica-se. Fica-se, Fica-se. É, o cara começou a me atirar do nada. Essa temporada do Fortnite tem que estar muito paia, ou é essa... Não, tá bom. Tá gostoso. Pô, achei legal, pô. Eu gostei não, véi. Eu gostei da UD, só. A UD era boa demais. Ah, mas é que era diferente, né? A UD era boa pra quem jogou a original. É, eu sou o Season 2, né, sabe? Eu achei de UD. Ah, então. Não, eu gostei. O Becker não gostou muito. Essa nova aí eu achei muito parecida com o Battle Royale mesmo, assim, sabe? Muito code, muito hubbid. Tá muito real, sei lá. Curti muito. Pô, Becker, aqui, ó. Ah, não sei. Eu gostei da movimentação dessa. Teve uma galera que não gostou, eu gostei. Eu achei bacana. É, eu não gostei. Achei muito travado, né? Pra mim, que sou acostumado, assim, com o Fortnite. Eu sempre joguei ele, né? Aquele jogo aceleradão. Que coisa boa. E as armas agora tem bullet drop e tal. Sim, puta, isso eu achei legal. Eu não gostei. Achei visualmente bonito, sabe? Se... Se é certo ou não, deixa outra coisa. Se é real ou não, mas... Ô, Becker, pega o shield ali, ô, vagabundo. Tô indo, tô indo, tô indo. Só tô abrindo o... Tô abrindo os brigratis aqui. Agora, o Lego tá muito legalzinho, gente. O Lego tá. Tirando a parte que toda hora que eu entro no jogo, minha casa tá destruído. Tá com uma sombra, né? Onde é que tá o bagulho? Não, meu nunca bugou, não. Não, não é que buga. É que tem alguém no mesmo servidor que eu que escura minha cama. É o Becker. Não, vagabundo. Todo dia que eu chego tem... Isso que o servidor tá no meu nome ainda. Mas minha cama nunca tá lá. Como é que é? O nome do servidor que é... Todo mundo olhei a cama do Ricardo. É? Ah, esse bagulho aqui eu vou quebrar e essa merda vai ficar lá em cima, quer ver? Se tu pegar o... Eu tô ligado, o problema é eu subir lá em cima e conseguir descer. Pô, e o Formul, você não joga mais não, nem ninguém aí? O... O Amorinho só. O Amorinho. Ah, e o Martinazo, mas... Mais o Amorinho. O Martinazo eu acho que nem joga. Por que ninguém tá jogando mais? Tá ruim, é? Os novos? Sim. Pra PS4. Pra PS5 dizem que é bem diferente. Cara, o último que eu comprei foi o 21. E eu já achei ruim. Eu ainda comprei 22. É, a gente comprou 22. Não, o 21 foi bom, pô. Não, pô, gente. Eu sei que... É, eu gostei do 21, mas os gráficos estavam muito feios, estavam dando algum nível. Ah, tá. Não, mas em questão de jogabilidade pra gente, o 21... Era boa, era boa, era boa. Aí o 22 já veio cagado. O 21 eu lembro foi época que eu e o Becker estavam na Veloce, como era? Osso. O Veloce? Ah, Liga. Vorders. Ah, não era Vortex. Não sei. Não, não era Vortex. V6, V8. V6, V8. Isso, isso, isso. Caralho, me interromou muito. Pô, ali a gente amarrava muito, velho. O que pariu? Ah, isso foi só o começo do Becker. O final dele foi triste. Ele começou meio mal assim, mas ele terminou mal também. Porra, o final dele foi sensacional. Porra, o final dele foi sensacional. O final dele, sabe? Só que a diferença é que não ganha nada. Termina naquele boost, tipo assim, vai ano que vem ele renderia. Ele nunca vai ter ano que vem. Ele só joga um 20, velho. O 20 é bom demais. Eu tô no modo carreira lá na quarta temporada já. Daniel e o Ricardo já conseguem enfiar ele na Fatal? O que é o cara? Né, tenta refazer, tá ligado? É quarta temporada, já dá pra... Tentar botar o pessoal no time verdadeiro. Eu acho que o Daniel e o Ricardo, tá... Errado. Não é o Williams, cara. Que é foda. Carreira dele tá... Ainda água abaixo. É, Williams 20 é foda. Se você achar... Vida, hein. Daí eu uso, né? Ué. Aqui, ó. Aqui, não sei qual que tu tá. Cara, eu nunca esperei que eu ia entrar aqui e vocês iam estar jogando forte, né? Que becker! Que becker! É, no final... É, é que a ideia não era tu usar essa ideia, era tu... O que é isso? Não, joga todo... Não, joga todo dia... Todo dia também não, né? Seis vezes na semana... Cinco a seis vezes na semana... Ah, porra... Às vezes sete... Não necessariamente o mesmo modo... É isso... Tipo, ontem ninguém jogou... Por exemplo... Mas tirando ontem a gente tava jogando desde o segundo, acho... Eu acho... Caralho, velho... Tá, tá aqui o cartão... Ai 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 ai... Entendeu ali... Ó, a caçada tá... Tá perto daqui, becker... Tá pequeno... O arco dela... Um grupo lá do André existe ainda? Não sei, eu saí ano passado... Deve existir, mas... Todo mundo saiu, velho... Que merda, cara... É, não sei... Será que tem Open Log ainda? Ô Beck, o que que tu tá fazendo, cara? Vem pegar... O cartão aqui... Tá... Não sei, Leandro... Porque... Também não vejo a live dele, então... Pô, ele tá grande, né? Na Twitch... Não tô ligado... Mas tipo, pelo que eu vi, assim... Ele tava fazendo conteúdo com... Ah, vai tomando o que eu deslizei aí... No bagulho, cara... Ah, Beck... Que f... Eu caí ali... Eu deslizei na... Na telhada... E... Daí eu tomei dano... Tudo é raro, hein, Beck... Que um cara tá voltando... Hehehe... E eu não tenho vida... Ô, eu tô preto... Eu tô com um balinho aqui... Relaxa, eu não vou te chegar pra longe, não... O boneco todo preto e branco também... Olha, eu ia falar o que é isso... Algum menininho aqui... Mas tu tem vida, Buvo? Não, não tenho nada, não... Aqui embaixo eu acho alguma coisa aqui... É, só que já acabou... Tem 30 segundos só... Puta, morri... Puta, morri... É, eu deixei o barril aqui... Que daí a gente... Não, não, mas tem... Eu preciso só de vida... Opa! Drocação... Na nossa... Direito... Lá embaixo, Beck... Uhum... Eu tava vendo... Eu percebi... Ele é o balinho vermelho... Eu tava vendo... Eu percebi... Ele é o balinho vermelho... Tem... Tem... Tem mais shield aqui... Num... Tem mais shield aqui... Tão trocando ainda, peraí o seu bate... Ah, perdi. Só que tem cara com o talismo lá do lado Talismã? É, tem um talismã agora Um hand Eu dei um Tô atuando a pedal na frente Tá tirando a vida dele da ponte Não, cadê ali ó Puta, tem sniper do outro lado, Becker Para cara, vai se fuder Isso porra Tem alguém atravessando a água? Tem alguém atravessando a água? 110, não dá pedra Tô aí contigo Tô aí contigo Deitei Tô pegando healer Ah, puta Puta, Becker Eu contei matando o cara de se mexer O cara me amassou Ficou só um, né? Que bosta Hein? A gente era o cara do talismã Bora, Xablau Oh, é quem tá aí Que é, viu? Que é, viu? Você aparece, não é assim? É, né? Uma hora É sim Normalmente quem tá morto Quem tá morto só parece um sonho Vamos ver se vai bugar Puta Acho que não Não, esse morro aí Da esquerda também buga as vezes E esse daqui? Ah, buga pra cacete Vai cancelar ou eu vou continuar? Ficou tranquilo Pertei, cara pra caralho Fala, vou continuar Fale, Becker Tô vindo pra cá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá Aí, DT, onde eu tô? Já, já O que que você comeu? Tomei uma caixeira com um carro de sol Rói aí, ó Carro de sol assada, né? Claro Calma, o share play eles iam tá ocupado Não, tô jogando fifa aqui Cegado Fifeiro Fifeiro Bixista Caralho, calma, pessoal Eu tô só jogando um fifinha Eu tô assistindo o Chaves aqui, cara É bom, hein? Cara, só eu que rodei o Chaves Não odia, odia, eu pulava a porta Ah, vai tomar no seu cu, Becker Dá um cu Mas você não gosta de Chaves, cara Quem não gosta de Chaves? Tem cara aqui Você tá todo errado, Becker É mesmo Matou o cara que fugiu? Matei O Diacris, tudo bem Agora o Diacris, tudo bem Agora o Diacris é complicado, Becker Caralho O Diacris, cara Tá doido? Cris, cara Não, todo mundo diz Ah, tá, nossa, fiada Meu Deus Meu Deus, eu peguei agora também Aham, mas Cara, sei lá Não gosto de ter muito O Diacris é o Fresca? É o Fresca Matou todo mundo daqui, Becker? Eu matei três e o maluquinho, o terceiro, matou mais os três Como é que tá aí, Kixera Mobini? É o que, Desi? Como é que tá aí, Kixera Mobini, tá bom? Aqui tá tudo, rapaz E aí, como é que tá aí? Isso é legal, é Gui Aqui tava soltando fogos até agora Vê um padre pra cá pra... Ah, eu tô pendando, cara Para de falar Vê um padre pra cá, um padre famoso aí Vê um pra cá, fazer umas oração aqui Cadê que tá? Tem trocação aqui perto, becker? Vai ficar direto ó Cadê pra ele? Caiu gente lá, né? No lugar onde a gente foi puxado Sim Viquezinho aí, ô Vique Vaporou Ah, pra ele tu fala, né? Pra Negona tu não falava isso Eita porra, para ele, cara Xabla, você viu que O próximo convidado lá do Los3Podcast vai ser o Pimenta O Pimenta, cara? É o Rodrigo, não? Não, Pimenta Cara, o Ricardo não gosta do Pimenta Por que ele ia convidar o Pimenta? Mas ninguém gosta do Pimenta, cara Há controvérsias com você Ah, eu gostaria do Pimenta Tem controvérsia Entendi Você gostava de correr com ele? Eu não tô aí, não O cara mergulhou em Nombria Na jornada, eu nunca mais esqueço Não, ele mergulhou Na gente No normal Ah, como é que não? Grand Challenge Grand Challenge Grand Challenge Rafe Caralho, você Eu lembro que ele fez Strike em 4, cara Na mesma corrida Na Undria Eu ganhei a Grand Challenge Ganhou Caralho, foi mesmo Em cima do Chimício Foi do Chimício Conseguiu ganhar a Grand Challenge E perder a Pro Race Foi mesmo, né? É sim E aí, Becker, matou a galera aí? Não, tem ninguém aqui não O que que tu tá fazendo aí, então? É louco, me é louco Eu tô de bobeira Lanchinho, o que é aí, Xablau? Hoje vai ser Xanduba Boa O Becker, tu tá carregando ou não? Tô com o pequenininho, mas o grande é melhor Eita porra! É, sim que tu gosta Os peitos, Xablau Eu acho que o cara é... É ali, ó O Zezinha, ele viu o que o Becker foi comprar hoje na padaria Pau de borracha Foi comprar ele aí, cara Mas isso, foi o cacetinho É Que porra ali, cacetinho Não, porra de cacetinho não Só o cacetinho Ah, não Porra de cacetinho aí é demais É que a porra do cacetinho vem dentro, né? Que é o miolozinho Não, porra de cacetinho é aquele pão que vem com um açuquinho em cima, sabe? Ele tá... Ele tá conhecendo aí, Xablau É o famoso pão-dance É É que ele foi campeão no campeonato de... Na brincadeira do pão? O Becker, os caras tão aqui do lado, cara Tô aqui, tô aqui junto Ah, tô ligado Tô falando que os caras tão aqui do lado também O boneco corre, cara Ele fica correndo devagarinho Tá ligado o que? Ô, cara Cadê o Janela? Xê Hum Grande Janela Que é isso? Janela era gente boa, pô Só não podia falar de política com ele Não, o Leandro e o Janela Eles ficavam falando de política e de tudo mais Pô, era muito engraçado, velho Ele é muito engraçado quando fala de política Porque, tipo assim, ele não consegue omitir o lado dele, sabe? Tá certo Não, claro Tipo, você não precisa ficar escondendo o seu lado Mas, tipo assim, ele quer mostrar pro Júlio O seu lado ele é... Não, não, tô ligado Tipo, normalmente tu responde se te perguntam Ele responde sem ninguém perguntar É Bom dia, Bolsonaro, pô Ele faz a biografia dele Paralho, os caras tão rápido, Wecker Não, tão metendo Tão lá, trocando Tão trocando lá Ali, ó Ah, saiu do... Não faça isso Cuidado com aqui, ó Aqui tem no cara Só tentar vir ver a dona Florinda, né, Ricardo Do pessoal do Chaves Não E a Chiquinha Seu barriga também Não, seu barriga morreu, pô Seu barriga já era velho no filme Ou no seriado Ele vai vir? Ele não vai vir não, Ricardo Consegue vir, 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 vir Que ele não vai vir aqui Tô caído Aí, 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 caído Eu sei, cara Os caras tão lá, tretando Paralelo Esse boneco tão bonito Metade preto e metade branco Como é que tu tomou, Wecker? Porra Balasso no meio do base Metade preto e metade branco Tá falando do que, cara? Meu boneco tá preto e branco Não tava todo preto? Tá, mas eu botei branco E a partida iniciou E cadê o Rico Russo? Cadê aí? Tá torcendo no Palmeiras Ou tá em Nova York? Tá Deve estar atrás do negócio Lá, construiu dois Acho que é melhor a gente sair, Becker A safe tá vindo Tem cara aqui na esquerda também Na verdade, na frente Subção Sugsados Subsivos Pra lá Cadê? Bora jogar Grand Turismo Grand Turismo Do nada E o Forona O Forona eu jogo pra caralho Lá tá Lá tá massa Pô, a massa No Forona, véi Tem que pagar pra jogar essa porra aí O Forona, eu acho que ele é Ele é pago Mas ele já veio na plus É Então é pago Pega, então aqui, ó É foda Eu tô aqui Tiraram em mim Aqui o bolinho Nossa, mãe Me deram aqui Vambara, vambara É uma ataca aqui É uma ataca 116 em 1 Só dá na tampa, né, Ricardo Só dá 100 pontos E o outro tá aqui embaixo Ricardo, ô E o gato Rapaz, o gato Tem quatro gatos aqui em casa Caralho, Ricardo Vambora, vambora Caralho, teve filho Ele foi também Mas tipo, o gato já é velho Já ou ele é de idade ainda Ah, é novinho É novinho Ele gosta de algum brinquedo Por ali não Não por ali não Tem uns brinquedinhos deles aí Ah, tu tem Chudão Ou alguma coisa? Só chudinho Você vai embora? Boa, vagabundo Vai, vai, vai É isso aí Caralho, não sabia Que existia batom da Nízia Ai, Chagal Milhão Ah, ele querendo Comprar batom da Nízia Agora Hidratar a boca, né, pô Como é que tu acha Que ele vai fazer o serviço Cheiroso Para caralho Aí Olha aí Não dá pra competir O cara aqui O bot Bot O cara aqui Olha ali O elotroplex Ali, vagabundo Escondidinho Já comeu escondidinho O que você achou do Becker É bom E já comeu escondidinho Já comeu? Eu cuida quase todo dia escorrido Aham, gordo É esse Oi, oi, oi É, pô Backer, tem gente vindo Você gosta do Becker? Eu gosto Aqui, ó Tá usando Matou Aham Fica de olho Vai reanimar Quando parar para relar, dá-lhe Quando parar para relar, dá-lhe Três Aí, ele viu Cd5 Tô indo Cd5 Cd5 Tô indo Cd5 Tô indo Cd5 Tô indo Dô sorte, vagabundo Pra caralho Não, é que eu tirei 116 dele também Cd5 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 Tô indo Tá vindo ou é cara? Tô vindo ou não Tô longe Cd5 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 Cara, eu quero só munição de sniper Cd5 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 Ai 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 E aí cara, no canto Marc, marca onde Aqui vai ter vida, por causa que eu precise Vai para o farc Ah, tu tem munição de sniper? Estou com 4 aqui só Becker, fechou para a gente, os caras vão vir Aquela montanha ali não se fudou, tá? Aqui? É Porque vai vir o cara dali... Mas tem bastante quino aqui, tem bastante... É, eu vou subir aqui Vou subir com o carro que depois fica mais fácil de descer, entendeu? Chegou o lanche Tem uns caras aqui, tá? Ali embaixo Aqui ó Viu ali movimentando para a esquerda Tem vontade de dar um balão, mas deixa aqui ó Ah é, a gente é ele só Então... Chegou a esquerda, direto Chegou a esquerda, direto É... É... É dois O carro tá sem um pneu Tá quebrando Tá vendo eles? Ah lá em cima Tô na casa agora, agora eu vou botar na cara Pode calcular o balão extra Ah, para cara, é sempre comigo cara, nem parada eu tava, eu tava me mexendo Acho que vai dar para o rilão Ah, não vai dar o cacete, os caras já estão aqui já É bom 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 Eu tava bem bom no sniper do jeito É, eu vi? Tipo, colocou a cara e tomou? Não, então é que eu não tava paradão, tipo, que não é uma bobada Eu tava meio movimentando pra um ladinho, pro outro, assim, direito e esquerdo Eu tomei ele Eu tomei ele